Salve galera, hoje vou ensinar como instalar uma interface gráfica Linux no seu celular sem problemas. Primeiro vamos na Play Store e abaixamos o Zlay. Depois escolhemos a sua interface gráfica, eu vou escolher o Ubuntu. Eu acho que é a forma que a vida muda quando em amor, eu vou escolher a minha alma com a positividade. Por isso eu não me preocupo com as coisas que eu não vejo. These dias eu não me preocupo com muito, eu acho que nós devemos ter mais divertido. Eu ainda me lembro sobre os dias que nós somos jovens, eu vou escolher a minha vida e ainda vou fazer a minha vida. Depois vamos atualizar o nossa máquina com os primeiros comandos apt-upgrade e apt-updata. Música 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 Vamos, vamos instalar a interface gráfica. Eu escolhi uma bem simples e leve para mim, eu escolhi uma bem simples e leve para mim porque o meu celular é fraco. Mas se o seu celular for forte, escolha uma interface gráfica bem pesada. Se você quiser, claro, eu irei usar Vendor Mark. Mas você também pode usar o Binomio XFC ou LDS. Música Música Pronto, a interface gráfica está lá. Você pode usar, como quiser, só um aviso antes de tudo como nosso dispositivo. É a RM e os apps que você utilizar também serão Arden. Mas por acaso você estiver utilizando um celular x86, isso será bem mais vantajoso. Porque com isso você poderá instalar apps com muita facilidade. Música 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 Música